Professor, o professor Carlos Alberto nos disse ainda pouco das interseções, das interferências indevidas dessas normas com relação ao município. Eu quero lembrar aqui que a maneira como o Estado brasileiro se organiza é a forma republicana. Na forma republicana, os entes é uma república federativa e na forma federativa de organização de Estado, os entes federativos não têm hierarquia entre si. A União não manda nos Estados, que manda nos municípios, todos têm a mesma dignidade e o mesmo nível de competências fixados pela Constituição para legislar com autonomia. Lembro aqui que os municípios, inclusive, organizam os seus territórios a partir dos seus planos diretores. E o que nós estamos vendo aqui, que vinha sendo lembrado pelo professor Carlos Alberto, é exatamente uma espécie de supressão das competências do município, principalmente no controle ambiental, mas sócio-econômico e etc., uma legislação aonde a União, através de uma empresa, por meio de uma portaria, diz que o município, em tese é isso, que o município terá de se adequar às prioridades ali determinadas. Então, eu pergunto já para o deputado Carlos Aratim, qual foi o teor dessa representação feita à Procuradoria Geral da República, a partir desses fatos que nós estamos colocando aqui, e o que ele avalia como um parlamentar federal dessas questões que estão sendo apresentadas aqui nesse webinário? Passo a palavra para o deputado Carlos Aratim. Boa tarde, Douglas, boa tarde a todos que estão participando aqui desse webinário, é uma forma nova aí da gente se conversar, e eu acho que é um esforço importante que está sendo feito no sentido de tornar público esse debate, porque esse momento que nós estamos vivendo no Brasil é um momento muito duro. O que está acontecendo é que o governo Bolsonaro e o seu ministro Paulo Guedes, que coordena toda a política econômica desse governo, e dentro dessa política econômica está inclusive a questão portuária, ele tem uma obsessão, que é a obsessão pela privatização, certo? Privatização de tudo. O Paulo Guedes falou em privatizar o Banco do Brasil, privatizar a Caixa, privatizar até o Palácio do Planalto. Então, dentro dessa ideia, o que eles querem exatamente é detonar todas as possibilidades de controle do Estado, e uma delas é a autoridade portuária, é o porto público, né? Porto público, para eles, não faz o menor sentido, não faz o menor sentido, porque eles trabalham com uma ideia de que tudo deve estar dentro de uma concepção de privatização. Então, eles não estão preocupados com isso, não estão preocupados com uma visão estratégica do Brasil, mas eles não têm um plano de desenvolvimento do país. Então, eles vão se adequando, eles vão colocando as suas ações de acordo com interesses privados, né? De acordo única e exclusivamente com os interesses privados. Olha, o Porto de Santos, ele foi um porto do café, na época do café, né? Tinha uma importância muito grande para o café, mas foi também o porto da industrialização do país, né? Foi a partir exatamente da implantação de uma indústria pujante no Planalto, né? Na região da cidade de São Paulo, da Grande São Paulo, do ABC, que se desenvolveu um porto vinculado à indústria. Um porto para importar equipamentos necessários para a produção industrial e para exportar também produtos industriais. Então, esse porto foi fundamental para o desenvolvimento da indústria no estado de São Paulo e para o desenvolvimento da indústria brasileira, né? Lógico que ele continuou sempre tendo a exportação de produtos agrícolas, isso não tenha dúvida, mas ele passou a ter uma importância muito grande, né? Então, o que nós estamos vendo agora? O governo não é preocupado com a industrialização, o governo é hegemonizado pelo capital financeiro internacional, é hegemonizado pelos grandes monopólios e pela agricultura, pelo agronegócio, né? E o agronegócio quer exatamente utilizar o Porto de Santos como um porto de escoamento dos seus produtos agrícolas, né? Então, veja só, acabou de ser autorizado pelo Tribunal de Contas da União, certo? A prorrogação do contrato da concessão da malha ferroviária do estado de São Paulo, certo? Então, essa foi prorrogada. Exatamente, a empresa que vai controlar essa malha ferroviária é a Rumo e tem ligações com a produção de etanol, certo? É a grande produtora de etanol, né? Os produtores do etanol no estado de São Paulo. Então, a concentração deles é o seguinte, não, nós precisamos desse corredor de exportação para mandar os nossos produtos para fora do Brasil ou para outros estados. Enfim, então, todo o projeto do Porto agora, ele vai se adequando a esse interesse particular, a esse interesse privado. E aí se atropela tudo, se atropela tudo. Se atropelam contratos, como contratos que já existiam e que poderiam ser prorrogados, se atropelam os direitos dos trabalhadores, porque é o objetivo que se demita os trabalhadores antes, e se atropela a autonomia municipal, que, no fim e ao cabo, teria que ser, no mínimo, ouvida, ouvida no sentido não só de entrar por aqui e sair por aqui, mas ouvida para considerações e elaboração de um plano conjunto. Quando a gente fala ouvida, esse termo audiência pública, que ficou famoso no Brasil, virou um negócio assim, não, eu faço audiência pública e tudo bem. Não, audiência pública é exatamente para chegar a um ponto comum que atenda ao maior número de interesses, tente conjuminar tudo. Agora não. Nós estamos vivendo, o governo faz o PDZ, atropela os interesses municipais, atropela a população da cidade, demite trabalhadores, acaba com o contrato com empresas, com o objetivo central de o quê? Atropelar a própria concepção de porto público e se submeter aos interesses empresariais de um setor, de apenas um setor. Então, nós entramos com a representação, que foi acatada pelo Ministério Público do Trabalho, mas entramos com representação também na PGR, que ainda não se manifestou. Exatamente na questão trabalhista, por que essa coisa está acontecendo desse jeito. Então, nós descrevemos, fundamentamos essa questão. Agora, eu acho que a questão central, que a cidade de Santos, o prefeito, a Câmara dos Vereadores, as entidades municipais, as associações comercial, enfim, o conjunto aí da sociedade de Santos e da Baixada Santista também, deveria analisar, é qual é o futuro do porto. Discutir o que fazer, certo? O que o porto deve representar para a cidade? É geração de emprego ou não é? Ou é meramente uma... A cidade vive de acordo com o porto, ou, aliás, submetida ao porto, ou ela vive de acordo com o porto? Então, eu acho que essa questão é a questão central para a gente discutir agora. O governo do Bolsonaro é um governo que ele quer atropelar todos os direitos que não sejam aqueles dos grandes interesses, certo? Tem um grande objetivo nisso. Tudo que ele está fazendo é com esse objetivo. Agora, por exemplo, nós vamos discutir hoje o Fundeb, o Fundo de Desenvolvimento do Ensino Básico. Quer dizer, é uma questão central para o país e o governo, ele está preocupado é com o teto de gastos, porque ele quer pagar a dívida. O objetivo dele é pagar a dívida. Não é ter uma educação de qualidade no país, não é ter desenvolvimento social, nada disso. O objetivo dele é pagar a dívida. Então, nós temos que denunciar essa questão. E eu acho que a cidade de Santos e todas as cidades da Baixada Santista deveriam se mobilizar em relação a isso, porque, de fato, o que parece que é meramente renova ou não renova um contrato, faz ou não faz a pera ferroviária, parece que o problema se resume a isso. Mas não, o problema é muito maior. É muito maior porque vai se mudar a concepção do Porto de Santos. O Porto de grande empregador vai reduzir o emprego dos trabalhadores. A cidade vai ter muito mais dificuldades daqui para frente. Então, era isso que eu queria abordar com vocês. E vamos poder ficar mais um pouco. Nós, daqui a pouco, temos que ir para a sessão aqui na Câmara. Vou assistir mais um pouco. Se tiver alguma questão, a gente está aqui à disposição, Douglas. Obrigado. Obrigado, deputado Carlos Zaratini. A gente informa que você que está nos acompanhando pela 93.3, nós estamos no webinário discutindo as alterações normativas que vão impactar.